Fala galera, eu sou o Brunotts. Nesse vídeo de PKXD eu vou te mostrar um Builder secreto, literalmente secreto, criado pela própria equipe do PKXD. E esse Builder, galera, pra você que não sabe, era a escola invertida na atualização passada de Halloween. Será que se a gente for pra lá agora, ela continua invertida? Será que tem alguma galera lá dentro? Bom, antes de mostrar pra vocês esse Builder, deixa teu like no vídeo, se inscreva no canal, se não for inscrito, ativa o sininho e vamos nessa, maluco! Muito bem, galera, estou aqui dentro do PKXD, vou aqui nas experiências dos PKXD Builders e vamos dar uma olhada em algo curioso. Vocês estão vendo que tem um leque de experiências em destaque, são os que estão com mais engajamento no momento ou que a equipe fixou aqui nessa página inicial. Esses aqui, eu acho que é pelo número de visitas atuais, esse aqui o PKXD fixa, eu já observei isso, que muitos são fixados. Beleza, agora vamos lá, tá vendo aqui? Olhe todos os Builders que eu tô passando aqui, né? Então olhem atentamente, olhem atentamente, olhem atentamente, olhem aí a quantidade de pessoas. Se a gente vira agora nos gamers, que são o que o público tá agora no momento também, olha só, vamos descendo, vamos descendo, vamos descendo, nada, nada, nada do que eu quero mostrar pra vocês. E descendo, 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 descendo com calma, galera, pra vocês analisarem, vocês vão ver o que eu vou mostrar. Ele tem bastante gente lá dentro desse PKXD Builder e não está exposto aqui nem nos destaques, nem nos gamers, porque é uma experiência secreta. Olha só que loucura, mano. Olha aí, nada até o momento. Beleza? Legal. Na atualização passada, a escola do PKXD, ela estava meio que bugada. Algumas pessoas diziam que ela estava bugada. Como assim? Porque se eu estivesse em um mundo e um amigo meu estivesse no mesmo mundo do que eu, e eu entrasse na escola, eu simplesmente fizesse isso. Vou dar um pulinho aqui bem rápido pra vocês verem. Entrei na escola. Beleza, não tem ninguém aqui, né? Vou sair aqui da escola. Volto pro meu mundo privado. Tá de boa. Entrei na escola. Ninguém. Ô, Brunotes, faz o teste também com o mundo público. Vamos fazer então? Deixei o mundo público. Entrei aqui, ó. Não tem ninguém no meu mundo. Entrei na escola. Opa, agora tá demorando um pouquinho, mano. Tá demorando um pouquinho. E vai ver uma coisa agora, mano. Presta atenção. Perceba que ao entrar na escola, tem bastante gente. Só que eu estava em um mundo privado. Mesmo que eu tenha deixado ele público, no momento que eu estava no meu mundo, não tinha ninguém. A gente pode fazer esse teste mais uma vez, ó. Olha como tá estranho essa quantidade de pessoas aqui dentro da escola. Tá vendo? Tá bem estranho. Tá bem curioso, né? Eu vou voltar aqui agora. E olha só, galera, ó. Tá demorando um pouquinho pra carregar. Você vai ver algo, ó. Olha o meu mundo, como ele está lotado. Beleza. Presta atenção em uma coisa, ó. Presta atenção. Mundo privado. Estou criando mundo privado. Galera, mesmo que eu deixe esse mundo aqui público, presta atenção em uma coisa, ó. Tornar mundo público. Eu estou offline no momento. Tá vendo? Então, é difícil alguém vir aqui pro meu mundo porque as pessoas não sabem que eu estou aqui dentro do PKXD. Olha o tempo que eu estou aqui percorrendo e não chega nenhuma casa. Literalmente não vem nenhuma casa pra dentro do jogo. Tá vendo? Eu agora vou fazer um TP aqui pra escola e continua sem ninguém no meu mundo. Vou entrar na escola e eu vou explicar pra vocês porque isso acontece e está relacionado com o PKXD Builder secreto. Vamos lá, então. Eu vou vir aqui na escola. Entrei na escola. Olha como demorou agora pra entrar na escola. E olha a quantidade de pessoas. Sacou? Como é que essas pessoas poderiam estar aqui se o meu mundo, ele estava vazio? Viu que estranho? Viu que loucura? Agora eu vou voltar pra um mundo aqui normal, sem ser da escola. E olha como está o universo do PKXD aqui no bairro de casas. Vou fazer até um teletransporte. Ok. Olha como está lotado, galera. Literalmente lotado. E a minha casa, ela não estava aqui. Quando eu comecei a jogar e mostrar pra vocês. Tá vendo? Olha só que loucura. Meu Deus. Agora, por que isso acontece? Isso acontece devido a um PKXD Builder que ele está secreto. Que, na verdade, ele é a escola do PKXD. Ele é o que faz com que as pessoas joguem dentro da escola. Vou mostrar pra vocês o que é que pega. Existe esse administrador secreto aqui no PKXD. Powerful Pigon. 51-405. Quando a gente vê no perfil dele, não tem nenhuma foto. Ele não segue ninguém. Ou ela, né? No caso. São as pessoas que estão seguindo aqui esse administrador. Quando a gente vem aqui, galera, no PKXD Builder. E coloca o nome desse administrador. Saca só uma coisa. Eu vou colocar aqui o nome e a hashtag. Vou colocar em procurar. E olha só a quantidade de pessoas que estão online agora nessa experiência. Aparentemente, não tem nada, né? Apenas uma experiência vazia. Com nome bem peculiar, né? Bem complicado. Olha só quantas siglas. Só tem mil. Alguma coisa aqui. Sol que a gente viu aqui. Meu Deus do céu. Mas afinal, por que tem tanta gente nessa experiência? E essa experiência aqui não tem absolutamente nada de acordo com a imagem aqui da capa da experiência? Quando a gente clica na experiência e clica em jogar, bora ver o que vai acontecer, mano. Tá curioso? Olha então. Fideliza no like. E bora simbora lá nesse local. Vamos nessa. Tô entrando aqui e olha onde eu vou cair. Eu vou cair literalmente dentro da escola. Ou seja, agora está explicado pra vocês porque a escola, quando a gente entra e sai, ela está dando esses bugs. Você vai pra um outro mundo, seu amigo não te vê mais. Mas afinal de contas, já que essa escola é uma experiência dentro do PKXD Builder, será que a parte invertida dessa escola também está disponível nessa atualização atual do PKXD? Bora tentar descobrir. Eu vou aqui agora na parte do refeitório, né? Que a passagem secreta ficava ao lado do fogão. Vou chegar aqui e... Nada! Que pena, mano. Era pra estar disponível ainda. Tinha muitos elementos que eram pra ficar aqui ainda. Mas, cara, será que eles só colocaram uma barreira aqui? Será que a gente consegue atravessar? Quando eu coloco assim pro lado, eu não consigo ver nada. Meu Deus do céu, que loucura é essa? Por que eu não consigo ver? Geralmente a gente consegue ver o que está atrás do outro lado. Mano do céu! E com a câmera? Será que a gente consegue ver com a câmera o que tem atrás dessa parede? Vamos fazer o teste agora. Vou pegar a câmera do PKXD. Vou colocar... Opa, mundo! Não, mano! Ah, que pena, velho! Eles tiraram. Então, a experiência, ela foi editada. Então, a parte da escola invertida, o PKXD dessa vez realmente tirou. Não está mais disponível aqui pra gente. Então, explicado agora, porque essa experiência secreta aqui, mano, ela... Você entra na escola, sai e tem muita gente. É só por isso, galera. Porque a escola, ela virou um builder. Ela agora é um PKXD builder. Eu acho que o PKXD fez isso pra facilitar o servidor, não dar lag, não travar, dar mais pessoas dentro do jogo, né? Eu acho que facilitou muito. E eu tô olhando aqui agora, não sei se já era assim, mas essas paredes, elas não estão muito bem alinhadas, né? Os tijolinhos aqui, eles estão meio que, sei lá, não estão encaixando um com o outro. Aqui também, ó, tá um pouquinho estranho. Nunca tinha prestado atenção nisso. Será que é coisa de agora? E será que esses armários também mudaram alguma coisa? Acho que não. Todos os itens estão aqui. Esse robô... Agora, uma coisa que me deixou curioso é que esse robô aqui, galera, com esses itens... Se a gente tá dentro de uma experiência e tem um robô que consegue comprar itens, será que no futuro o PKXD, pra gente criar as experiências, também vão introduzir esse robô, esses bots aqui? Isso aqui é um NPC, né? Um bot. Será que ele vai introduzir isso no PKXD Builder pra que a gente também possa colocar dentro de nossas experiências? Isso seria muito top, hein? Dava pra criar até, sei lá, com o Flint aqui dentro de uma experiência que a gente crie, em outras experiências que a gente crie. Acho que agora vai ficar cheio de gente de novo, ó. Quer ver? Olha, tem uma galera aqui e o servidor ficou literalmente lotado. Eu queria muito que esses NPCs e que esses bots a gente pudesse colocar dentro do PKXD Builder, principalmente o do minigame Miraculous Hut e do Monster Lab. Miraculous Hut seria o Hawk Moth e o Monster Lab, o Flate, que é a Glitch, né? Bom, ia ser muito top. Então, PKXD, deixa esses bots pra gente colocar também, já que vocês estão colocando aí dentro do PKXD Builder. Ficaria top demais. Então é isso, galera. Vídeo explicativo pra vocês de uma experiência secreta. Agora todo mundo pôde conferir o que acontece dentro da escola do PKXD. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Em breve tá saindo muitos códigos aqui no canal. Esse mês tem mais código e tem uns códigos extras que eu já falei pra vocês nos vídeos anteriores. Valeu! Um grande abraço. Até a próxima. E tchau! Tchau!